O Envilha está sempre olhando para as datas comemorativas. Então nós temos Natal, nós temos Páscoa, Carnaval Solidário, Campanha do Aguasalho, e etc. as outras iniciativas que partem dos colaboradores e também pela Envilha para que a gente atenda as instituições sociais. Um exemplo disso é o projeto do Envilha Rande. Ele nasceu da necessidade de suprir a oficina das meninas, que é uma instituição que atende meninas carentes. Os colaboradores foram para as ruas. Quanto mais as pessoas corriam, mais a Envilha realizava a doação de alimentos. E nós conseguimos promover o atendimento daquela instituição e o bem-estar dos colaboradores também.